Ninguém fica parado quando toca esse solinho O solinho é envolvente, a batida é diferente Faz seu corpo balançar e entrar na tua mente As meninas vêm dançando, os moleques só olhando O brega tá uma uva, tá topado de desando Todo mundo fica olhando que ela tá toda suada O vestido é transparente, visão privilegiada Tu que gosta de beber, tu que gosta de dançar Bota a mão no joelhinho e começa a rebolar Tu que gosta de beber, é que gosta de curtição Dá virote no whisky e viaja no refrão É bola do novinho pro novinho se excitar Quando toca esse solinho, tu não consegue parar Vai rebolar do novinho pro novinho se excitar Quando toca esse solinho, tu não consegue parar O solinho é envolvente, a batida é diferente Faz seu corpo balançar e entrar na tua mente As meninas vêm dançando, os moleques só olhando O brega tá uma uva, tá topado de desando Todo mundo fica olhando que ela tá toda suada O vestido é transparente, visão privilegiada Tu que gosta de beber, tu que gosta de dançar Bota a mão no joelhinho e começa a rebolar Tu que gosta de beber, é que gosta de curtição Dá virote no whisky e viaja no refrão Vai rebolar do novinho pro novinho se excitar Quando toca esse solinho, tu não consegue parar Vai rebolar do novinho pro novinho se excitar Quando toca esse solinho, tu não consegue parar Pa, pararará, pararará, pá, pararará Beleza! Alvinho! O miséria me acertou de novo Tava na average Transcrição e Legendas Pedro Negri